Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Carros Corrida dos Campeões. Eu já vou clicar aqui pra começar. Oi Miguel, estou feliz que tenha conseguido vir a corrida festiva do McQueen também. É bom fazer algo especial para um amigo como ele. Olha que maravilha a Carla Veloso falando. Realmente, mas quem poderia dizer não àquele adorável Reboque? Ele tá falando do Mate. O Miguel Camino então falando. Ninguém resiste a ele, eu sei. É verdade, é verdade. Então, vamos correr. Vamos nessa então galera, para fazer aqui o início de uma nova fase. Vou começar aqui clicando em Corrida Clássica. Temos muita coisa pra fazer. Corrida Clássica em Radiator Springs com Carla Veloso. Vamos colocar aqui uma velocidade mais ampliada, velocidade máxima, vou aumentar aqui o nível da Carla Veloso. E vamos então correr aqui em Radiator Springs para essa corrida clássica. Carla Veloso vem com tudo para conseguir a sua vitória e consequentemente para a gente as três estrelas. Já assumi a ponta. A Carla Veloso é uma corredora brasileira. Competiu no Grand Prix Mundial. E ela então tem experiência de velocidade. E estamos mantendo bem por aqui. Olha aí. Eu posso usar turbo, mas por enquanto tudo está correndo bem. Completamos a primeira volta. Abrimos a segunda e a Carla Veloso vem desfilando o seu talento brasileiro aqui no asfalto de Radiator Springs. Passando pelo Hotel Cozicone. Agora bateu um pouquinho por aqui e deu uma pressionada ali o segundo colocado. Mas a Carla vai se mantendo. Está conseguindo segurar e suportar a pressão. Vem para cá. Boa, boa. Agora curva. Peguei todas as moedas. Maravilha. Passando por aqui. É meio confuso. Eles modificaram aqui o trajeto. E aí eu fico meio perdido. Estou aqui pelo Hotel Cozicone. Passando ali em frente à casa da Lizzie. Bati no mesmo lugar que eu bati anteriormente. Mas aqui a gente vai. O ferro velho do mate. Estou sendo pressionado, hein, galera? Estou sendo pressionado. Mas vamos se mantendo por aqui. A Carla Veloso curva para cá. Segurou com o tubo. Completamos então. Vem se o primeiro evento. A corrida clássica. Três estrelas aqui para a conta. Com um tempo de um minuto e sete segundos. 41 milésimos. 1.250 de moedas. 44 recolhidas. Show. Agora vamos fazer o modo eliminação, pessoal. Modo eliminação. Lembrando que a gente faz três eventos em cada vídeo. Agora eu vou correr com o boost. E a verdade é que eu não sei se eu faço uma melhoria nele agora, pessoal. Eu vou correr de uma vez. Eu vou clicar logo em corrida. Não vou melhorar o boost. Aí você vai perguntar. Por quê? Por que você não melhorou o boost? Você melhorou a Carla Veloso e não fez nada com o boost? Galera, eu acho que o boost pode ser meu adversário no final. E aí acaba complicando para mim se eu colocar muita velocidade nele. Pelo menos foi isso que vocês me disseram. Eu estou confiando na palavra. Aí é o seguinte. Modo eliminação. Quem termina a volta, né? Quem completa a volta em último lugar é eliminado. Então o carro verdinho foi o quarto colocado. Então já foi eliminado. Eu estou em segundo. O carro azul por enquanto está sendo eliminado. E assim que fica ótimo para a gente, né? Opa, aí não. Aí não. Agora o boost está sendo eliminado. Cuidado, cuidado. Ai, tem que mudar aqui. O cenário tem que mudar na reta final. O boost conseguiu. Reta final. O boost conseguiu o terceiro colocado. Aquele carro azul foi eliminado. Agora só tem eu contra esse carro amarelo. No momento eu estou sendo eliminado. Mas vou buscar. Vamos tentar buscar. Ele bateu. O boost fechou a porta. Ele jogou o carro em cima do boost. Ele se jogou, na verdade, em cima do boost. Reta final. E o boost conseguiu. Conseguiu a sua vitória. Eliminou o carro amarelo. E aí conseguiu as três estrelas aqui para a conta. 1.275 moedas no total. Boost. Três estrelas. Mais uma aqui. Então mais um evento feito. Vamos para mais uma aqui. Que agora vai ser a corrida clássica, galera. Corrida clássica. Vou controlar Miguel Camino aqui em Londres. Miguel Camino em Londres. Vou dar uma melhorada no Miguel Camino. Você vai falar. Pô, mas sites. Agora você falou. Lá do boost. Não melhorou o boost. Galera, é o que eu falei. Eu acho que o boost pode ser meu adversário. Na final, eu não quero que ele fique tão forte e tão potente assim. Vamos lá, Miguel Camino, numa corrida clássica. Aqui é o seguinte. Quem ganhar, ganhou. Quem chegar em primeiro, leva essa corrida. E, consequentemente, as estrelas para casa. Vamos lá. O Miguel Camino é o terceiro. Bateu um pouco aqui. Estamos em Londres. Estamos aqui numa corrida europeia. E o Miguel Camino espanhol conhece tudo da Europa. Então, vai partir para cima por aqui. Já é o terceiro. Está brigando com o carrinho verde e o carrinho amarelo. Completamos a primeira volta. São três no total. Vamos tentar encontrar uma forma de... Ixi, todo mundo bateu ali. Olha o castelo de Pankham. Encontrar uma forma aqui de poder conseguir o melhor lugar ao sol. Terceiro colocado e não saio daqui, hein. Agora, opa, opa. Fechando. Fechando a porta aqui para o Miguel. Estão fechando a porta. Não estão deixando ele passar. Deixa eu passar aqui. Eu quero conseguir o meu melhor momento. O meu lugar. Ixi, todo mundo está se batendo. Sou o segundo. Não sou o terceiro. Bati a área. Gente, acho que eu vou perder essa corrida, hein. Acho que vou perder essa corrida. Está muito ruim. Agora eu sou o quinto colocado. Que isso? Completamos a segunda volta e abrimos a última volta. E o Miguel Camino não vem bem. Só um golpe de sorte. Uma manobra muito de campeão. Ixi, complicou mais ainda. Sou o quinto colocado. Já era para o Miguel Camino. Já era. O Miguel Camino tem que tirar um coelho da cartola. Tem que fazer alguma coisa diferente. Olha, está buscando por fora. Sou o segundo. Ah, já era. Perdi a corrida. Sou o terceiro. Ih, Miguel Camino. Fez tudo errado aqui. Usou tubo. Usou tubo. Jogou para o lado. O que é isso? Será que vai dar ainda para vencer? O Miguel Camino numa manobra espetacular. Lá conseguiu a vitória. Ficou atrás toda a corrida. Mas no final conseguiu a vitória. Três estrelas para a conta. Um minuto, 45 segundos, 11 milésimos. Esse é o tempo do Miguel Camino. Que nos trouxe também três estrelas para a conta. Show, galera. Bom, fizemos aqui três eventos. Nessa nova temporada, né? Nova fase, sei lá. E assim vamos avançando. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Carros Corrida dos Campeões. Se vocês gostaram, deixe um like. Compartilhe muito. Se não é inscrito, se inscreva. A gente vai se ver muito em breve no nosso próximo episódio. Um grande abraço. E eu fui. Até a próxima.